O que é o Brasil? Estamos ao vivo aqui da TV Topa. Obrigada pela presença de todos vocês. E no programa de hoje temos mais um caso incrível de humilhação. Vamos chamar a nossa primeira convidada, Dona Mara. Dona Mara, por favor. Dona Mara, o que acontece na casa da senhora? Qual é o problema? Ai, Marcia, eu não aguento mais o meu marido. E por quê? Todo dia ele me chama de gorda, ele me chama de feia, esses dias ele me chamou de hipopótamo, Marcia. Jura? Todo dia eu entro pra tomar banho, tem duas bolas desenhadas no espelho, Marcia. Ele fica falando que sou eu, eu não sei mais o que eu faço. Isso é inadmissível, e a senhora não faz nada. Eu choro, eu peço pra ele parar, mas não adianta, Marcia. Isso é um absurdo. Vamos chamar agora seu Zé Raimundo. Zé Raimundo, por favor. Seu Zé, o senhor não percebe que desse jeito o senhor humilha a sua esposa? Ah, mas e aí? Tá vendo, Marcia, como ele me trata? Olha o estado dessa mulher, ela come o dia inteiro, não faz nada, só torna. O senhor não pode fazer isso, ela é sua esposa, olha o estado dela. Estado de hipopótamo, só se for. Calma, eu não acabei. Pera aí, vocês são um casal, tá certo? Tem que ter, são marido e mulher, tem que ter respeito, compreensão. Daqui, produção, daqui. Ó, você vai se dar esse contrato, tá certo? Você não vai me chamar sua mulher de hipopótamo, não vai me desenhar duas bolas no espelho, porque ela merece respeito. Então, o senhor pode ensinar aqui agora, que vai ficar provado, o senhor não vai mais fazer isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora vamos anunciar aqui um produto que é fantástico, realmente funciona. Mostra pra gente, o senhor é isso. É isso aí, Marcia, estamos com mais nova sensação no momento. Wave Toner Shots. Olha pra nossa modelo. Então, ele reduz até dois números do nosso manequim, com apenas um mês, apenas um mês, com 10 minutos diário. Ainda, você ganha não um, mas dois georredutores. Sabe o que é isso? É muito barato, por apenas 12 partenelas de R$12,90. Além do mais, com o nosso frete gratuito, ligando só para 0800 20 25 26. É com você, Marcia! Agora é o seguinte, eu tenho um caso aqui, que é inédito. Quando a produção me contou, eu não acreditei. Vamos chamar essa mulher para contar a sua história. Pode entrar, Dona Gira. Conta então pra gente a sua história. Ai, Marcia, minha casa é um quartel, meu marido é um general. Mas como assim? É meu marido, Marcia. Ele só sabe mandar. Ele me faz levantar para pegar uma pra ele. Se a coé que está caindo no chão, ele me faz levantar para pegar. E ele só tem que se eu chamar ele de comandante mandão. Mas na sua casa é isso? Na minha casa, na rua, em todo lugar. Ele só tem que se eu chamo de comandante mandão. Meu Deus! Vamos chamar então o marido dela. Pode entrar, seu Pedro. Seu Pedro, pode entrar. Produção, seu Pedro tem que chamar de comandante mandão. Ah, produção, o que é isso? O que está acontecendo? É brincadeira? Eu vou ter que chamar ele de comandante mandão? Pode entrar então, comandante mandão. Senhor Pedro, que história é essa de comandante mandão? Por que isso? Sou um chefe de família, um oficial do exército. Eu tenho que impor respeito nesta casa. Respeito? O senhor acha que isso é respeito? Não acho que está exagerando? De forma alguma. Comigo é ferro e fogo. Tem que ser deste jeito. Eu acho que o senhor precisa de uma psicóloga. Você exagera demais. Isso mesmo, você exagera demais. Basta? Basta nada. Eu já cansei, eu já cansei. Boa noite, Brasil. Senhor, acho que eu sou o quê? Isso mesmo, eu tenho que não estar certo. Não estar certo. Eu tenho que não estar certo. Eu tenho que não estar certo. Fale, senhor. Esse foi mais um março, a Goldsmith. Eu tenho que não estar certo. Eu tenho que não estar certo. E vão ser mais bons. Tchau, tchau O senhor pode entrar Estamos ao vivo aqui da TV Toba Para mais um programa Desculpa Para mais um programa O senhor não percebe que desse jeito o senhor ofende a sua mulher? Tá mais, e aí? E aí? Olha o estado Isso é um absurdo Vamos chamar agora ao palco O senhor Zé Raimundo Isso é um absurdo Vamos chamar ao palco agora o senhor Zé Raimundo Isso é um absurdo Vamos chamar ao palco agora o senhor Zé Raimundo Vai Vai Isso é um absurdo Vamos chamar ao palco agora o senhor Zé Raimundo Vai parar Não acabei, peraí Como assim? Como assim? Como assim? Mas como assim? Meu Deus Meu Deus Vamos Não acredito Meu Deus Vamos chamar agora então o marido dela Para esclarecer essa história Aplausos Seu senhor Já pode começar? É meu marido, Márcia Ele só sabe mandar Ele me faz pegar água para ir na cozinha Ele me faz levantar para pegar a cueca aqui na caída do chão E ele só tem seu chamado de capitão mandão Mas na sua casa Ele é general Ajeita no rodinho e começa a te ajudar Eu faço te ajudar Vamos, amiga Pode ser só para Não Não, dá uma próxima Eu sou um chefe de Eu sou um chefe de família Um oficial do exército Eu tenho que impor o respeito Eu sou cheiro de paz Isso mesmo, pai Felizão, cheiro de paz Basta Basta nada Desculpa, gritei Pode gritar Pode gritar que eu não tinha encerrado no programa ainda Vai, Angelo, de gravar setor Eu botei treme feio para finalizar Não Mestre, eu cuore você Mestre, eu cuore Mestre, eu cuore você Obrigado Mestre, eu cuore você Mestre, eu cuore o curso Eu cuore você Sua Mestre, eu cuore você Eu cuore você A partir de lá Mestre, eu cuore você O que é isso?